A despeito das sanções, ainda temos esperança de que a lógica do diálogo e do entendimento prevaleça. O mundo não se pode permitir o risco de um novo conflito como o do Iraque. Por isso, temos insistido com o governo do Irã que mantenha uma atitude flexível e de abertura às negociações. É preciso que todos os envolvidos revelem essa disposição. Seguimos com atenção os desdobramentos no processo de paz do Oriente Médio. Esperamos que o diálogo direto entre palestinos e israelenses lançados no início deste mês leve a avanços concretos que resultem na criação de um Estado palestino nas fronteiras anteriores a 1967. Um Estado que assegure ao povo palestino uma vida digna, coexistindo lado a lado e pacificamente com o Estado de Israel. Mas não é a forma do diálogo que determinará se haverá resultados. O que importa é o ânimo das partes de chegar a uma paz justa e duradoura.